Bem, Elaine, para mim é uma alegria poder conversar contigo, com todo o pessoal da rádio comunitária, todos os teus seguidores das redes sociais, e esse é o momento em que eu estou muito feliz do resultado eleitoral aqui em Santa Catarina. Vocês vão dizer, ah, Frane, que felicidade é essa? Olha, se eu fizer uma comparação entre 2018, no primeiro turno, e 2022, de imediatamente eu percebo que o Bolsonaro cresceu 3%, praticamente a mesma votação, e a candidatura à presidência da República, do PT, Haddad, comparado ao Lula, cresceu 113%. É uma diferença gigantesca do resultado eleitoral em Santa Catarina, Elaine. Além disso, eu acho que é importante também perceber o que está acontecendo com a turma do outro lado do Rio. No meu modo de entender, aquela tradicional forma de dominação política, ainda prevalecente, mesmo que definhando que eram as estruturas oligárquicas, elas quebraram completamente, foram para o espaço. Mesmo o seu Raimundo Colombo, que ainda tem relações com os Rambos, lá por cima, no Planalto, em Lages, a estrutura da família Amin, o trio, que saiu vitorioso da eleição passada, extremamente derrotado, não se elegeu o João, não se elegeu o Ângela, não se elegeu o Esperidião, uma votação pífia em Florianópolis, do candidato a governador. Então, essa estrutura oligárquica, que sempre foi a forma de dominação burguesa, a forma de dominação da direita em Santa Catarina, não resistiu à situação verticalizada, de controle da extrema direita, a partir do Bolsonaro, que já havia eleito governador na eleição passada. Desta vez, faz a eleição do senador, um desconhecido, com 1 milhão e 400 mil votos em Santa Catarina, e botou Jorginho Melo, no segundo turno, disparado na eleição. Então, existe o quê? Uma nova hegemonia na articulação política, na dominação política, uma nova hegemonia da extrema direita, que desalojou a tradicional forma oligárquica de dominação aqui em Santa Catarina. Isso é uma novidade. Na Assembleia Legislativa, elegeram 11 deputados estaduais de 40. Então, deputados federais, muito bem votados em Santa Catarina, dessa estrutura da extrema direita, o tal do Zé Trovão, eleito deputado federal, um gangster, eleito deputado federal. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que eu percebo um avanço, em termos de votação, da esquerda em geral, mas também me preocupa essa mudança na forma de dominação da turma do outro lado do Rio. É claro que a gente prefere polarizar com um campo político de direita mais civilizado. Essa é uma novidade que se coloca, que foi substituído esse campo por um núcleo duro, violento, ofensivo, misógino, racista e fascista. Porque isso é o fascismo, Elaine. O fascismo tem uma via democrática. Ele chega mansinho, essa é a experiência internacional, desde os anos 30. Ele chega mansinho, mas ele se constitui por dentro do aparelho do Estado e busca criar uma ditadura. Por isso que nós vamos entender o ministro do meio ambiente contra o meio ambiente. O ministro da educação contra a educação, da saúde contra a saúde. O cidadão lá da Fundação Palmares, um racista. Enfim, um ministério que se volta contra as políticas públicas, negacionista e contra o interesse social, contra o interesse do povo. Esse é o novo momento que a gente está vivendo no Brasil. Mas eu também estou feliz, sabe por quê? Pela performance do Lula. Há pesquisas. Bem, gente, na real, o Lula chega na frente com 6 milhões de votos. Isso é importante. Agora, hoje mesmo nós estamos conversando, o PDT acaba de declarar o apoio ao Lula. E diz que o Ciro Gomes vai acompanhar. Claro, a gente sabe que o Ciro tem, adotou uma linha, que eu não sou contra o Ciro ter sido candidato. O que eu entendo é que a estratégia de campanha dele foi equivocada. Foi ela beligerante, foi... Criou uma situação moralista. Ah, um desenvolvimento nacional. Não foi isso que discutiu, porque 80% do discurso do Ciro era um discurso moralista. Bem, mas agora nós vamos ter que alinhar para derrotar o fascismo. Quem não sabe quem é o seu inimigo, não pode vencer a luta, não pode vencer a guerra. Claro, a gente que faz política e disputa eleição, a gente sempre procura conectar os dois mundos. O mundo, vamos dizer assim, dos interesses imediatos, que é esse que tu estás falando, que é como é que está a minha situação de moradia, de habitação, porque a habitação é mais ampla do que moradia, envolve, enfim, toda a situação sanitária. Como é que está a minha situação de saúde, de educação, de alimentação, de empregabilidade, enfim. Isso nós chamamos do mundo dos interesses imediatos, que tem que ser respondidos na eleição. E a gente quer conectar com os chamados interesses históricos, de uma sociedade futura, sem exploração e tal. Mas o que está em jogo agora é como responder a esse avanço do fascismo. Não é com um discurso abstrato e sem conexão. É claro que eles estão vindo com valores religiosos, valores negacionistas, enfim, com toda uma estratégia para confundir. E o que eu acho que a gente tem que botar o discurso, botar a bola na marca do campo para jogar a partida. É essa que é a questão que eu acho que é a principal. Aqui em Santa Catarina, eu entendo que a principal missão da candidatura do Décio é colaborar com a eleição do Lula. Quanto mais o Décio mostrar quem é o bolsonarismo, mais ele acumula. Porque eu acho que o antibolsonarismo é maior do que o lulismo. Então, quanto mais se mostrar quem é a verdadeira face dessa cobra, o Décio capta para ele, capitaliza para ele, também ajuda a construção da candidatura Lula. Mas eu estou muito contente pelo resultado que aconteceu em Santa Catarina. Não vou deixar de comemorar de maneira alguma nesse momento a votação maravilhosa que o PSOL fez, a primeira eleição de um deputado estadual, companheiro Marquito, colega de bancada. Eu sempre digo, o Marquito não é o primeiro deputado estadual do PSOL. Primeiro fui eu, que eu era do PT, e na construção do PSOL eu saí do PT e fui o primeiro. Eu ainda era deputado, em 2005. Mas o primeiro eleito pelo PSOL é o companheiro Marquito, que eu estou muito contente e sei que vai ser uma diferença importante na LESC. Votações importantes como a Querechu, como o do Camazão, que nos ajudaram a passar a tal da cláusula de barreira também. Santa Catarina foi um dos estados que ajudou a ultrapassagem dessa cláusula de barreira, que é uma lei federal que regula todos os partidos no Brasil. E, Helene, eu quero chamar a atenção também para as duas companheiras que me acompanharam na candidatura ao Senado. A Miriam Proshnov, uma companheira ambientalista, de luta, e a Márcia Estefanes. Essas duas companheiras representam essa conquista, esse plus que representou a unidade do PSOL com a rede de sustentabilidade. Nós elegemos a Sônia Guajajara em São Paulo como deputada federal, o Boulos estourou de votos, Chico Alencar voltou, Luiz Erundina, a Érica Hilton. Enfim, hoje, só um dado para vocês, hoje o PSOL sai da urna com mais deputados e deputadas federais eleitas do que o PSDB, nacionalmente. Hoje o PSOL é, no Brasil, a segunda força política da esquerda brasileira, que sai de uma situação muito favorável. Então, afrânio, tudo isso significa uma alegria, um balanço positivo. Sim, mas, evidentemente, o Lula não está eleito. Nós precisamos avançar, Helene, na forma de organização, em abrir as formas corretas de diálogo com a periferia, das grandes cidades, dos grandes centros. E outra coisa, gente, nós não podemos ficar em casa. É hora de a gente reorganizar e montar as estruturas de campanha. Eu mesmo já estou aqui pensando em uma série de articulações e de ações. Vamos ter um encontro hoje à noite e quinta-feira uma reunião mais ampla para organizar a campanha do Lula em Santa Catarina. Eu acho que o professor Florestan Fernandes nos ajuda muito na discussão dessa estratégia. O Florestan diz assim, não deve haver competição entre aqueles que têm uma militância de movimento social e que atuam no chamado fora da ordem. Aqueles que, por exemplo, cortam o arame farpado do latifúndio para fazer as ocupações e acelerar a reforma agrária. Esses que estão na militância dos movimentos sociais, eles não se antagonizam com aqueles que estão no trabalho e na atuação no fronte do parlamento, por exemplo. Quem é mais revolucionário? Quem está fora da ordem ou quem está atuando por dentro da ordem? Ele diz, não importa. O importante é que os dois estejam trabalhando contra a ordem. Então, essa perspectiva de articulação de um conjunto de ações que podem criar uma acumulação de forças do movimento social com a luta parlamentar, ela é, para mim, a inteligência necessária para que a gente construa esse enfrentamento que precisamos fazer. Eu acho que sim, Elayne. Eu não acredito que se faça uma frente anti-Bolsonaro com bolsonaristas. Se estudar como é que o Dário votou no período que ele foi senador, ele votou com o governo Bolsonaro, 83%. Aquele site da CUT, quem foi quem, mostra que o Dário votou contra os trabalhadores, votou contra a reforma da Previdência, pelo congelamento do teto de gastos, para quem não sabe do que eu estou falando, significa congelar o investimento em saúde e educação por 20 anos. Ele foi lá e disse, não, eu quero congelar esse investimento. Chega de investir em saúde e educação durante 20 anos. Ele votou no impeachment da Dilma, na reforma trabalhista, ou seja, eu não acredito que isso ia dar certo. Então, no meu modo de entender, eu acho que é o mesmo equilíbrio que precisa ter agora do primeiro para o segundo turno. Eu acho que é perfeitamente possível e necessário que o Lula amplie, em termos de votos, mas não pode rasgar os compromissos que ele tem no primeiro turno. A ampliação não pode ser traição. Essa que é a questão da política e da coerência.